Fala pessoal, André aqui, e hoje o teste pra vocês da GTX 780 Amp Edition, né? Vambora então, que eu vou comentar um pouco pra vocês da placa, vou falar o que ela tem de diferente, o que ela não tem de diferente. Primeiramente, acesse papaharder.com.br, que lá vai ter o review escrito, então vai tá na descrição desse vídeo. E na descrição desse vídeo vai tá o cronograma dos próximos vídeos que vão sair também, então para de encher o saco pedindo mil vezes que as placas que vão sair, que dia que vai ser tal placa. Tem sempre nos comentários. Desde o começo do canal, então tá ali. Olhem e não perguntem mais sobre isso, né? Tudo bem pessoal, vamos lá então. Vou falar um pouco primeiramente da Zotac, cara. Patrocínio, ó o patrocínio, ó o patrocínio. Não ganhei essa placa emprestada, que eu não ganhei a placa da Zotac, tá? Mas eu vou comentar o seguinte, a série Amp da Zotac, geralmente é uma série com mais fãs, dois, três fãs, e com overclock de fábrica. Então o que a galera faz? Capricho na refrigeração, bota lá os endpeps, pancada, bota quase só da placa de dissipação, bota dois, três fãs ali, faz um serviço bacana. E o que acontece? Nesse caso, a velocidade normal dela é 6.000 MHz, ela vai ter 6.200 MHz. Então sei lá, 3% a mais, 4, sei lá, não sei, a minha matemática de cabeça agora falhou. Tá? Mas foi isso que eles fazem, tá ligado? Geralmente tem Amps, Amps, antigas versões Amp das Zotac, por exemplo, eu lembro da 680 Amp, que eram três, três, essa aqui ocupa dois slots, né? Aquela ocupava três, assim, tinha 600 MHz a mais, e dava um pouco mais de desempenho, né? Obviamente, né? Essa aqui também tem, acho que a velocidade de memória também tem 50, 60 MHz a mais, né? Mas é sutil, a diferença é sutil que vem de fábrica. Se tu vai aumentar isso em casa ou não, cara, isso cabe a ti, se tu tá num ambiente controlado, a temperatura boa, aumente, é fácil fazer, é dois cliques e aplicar, tá ligado? Coisas basiquinhas, que um dia eu mostro ele pra vocês. Olha, eu vou dar aula de Warcloak, então! Uuuuh! Né, pessoal? Mas brincadeiras à parte, que eu vou comentar um pouco da Zotac, tá? Há um tempo atrás, a minha marca preferida era a EVGA, tá? Meu Deus, agora não é mais, mas o que aconteceu? Tá? Mas passou a ser a Zotac, por quê? Vocês sabem que eu trabalho na XP Art Informática, e desde que a gente tem a loja, agora, desde que a gente tá vendendo online, por exemplo, faz um pouco mais aí, acho que vai fazer dois anos agora que a gente tá vendendo online, que eu lembre, estragaram quatro placas da Zotac, quatro. Quatro placas de vídeo da Zotac, quatro, tá? E, ó, vou levar um processo, vou levar um processo. E a EVGA estragou um pouquinho mais, cara, tipo, estragou muito mais, tá? Não vou falar números, não vou falar números, quem sabe um dia eu comente esses números, mas agora eu não vou falar, mas é quase dez vezes mais, tá? Então, já pra deixar isso bem claro. Então, pá, dá muita incomodação, cara, tipo, tu receber uma, sabe, uma placa estragada, é chato. Daí entra a questão do que que eu comecei a pagar pau pra Zotac e virei fã dos caras, tá? Ó, eu não tenho contato com ninguém da Zotac, tenho contato, já falei com o pessoal lá, mas, tipo, não tenho nenhum tipo de patrocínio, de novo, vou frisar isso, tá? Tô falando como consumidor mesmo. Por que que eu pago pau pra Zotac? Por que que é a minha marca preferida? Por que que eu não prefiro Asus? Por que que eu não prefiro MSI? Por que que eu não prefiro, sei lá, Gigabyte, tá? Simplesmente porque a Zotac dá dois anos de garantia em qualquer placa de vídeo deles. Dois anos de garantia. Dois. Cara, o cara que tá comprando uma placa, tipo o GTX 780 Amp, 780 Ti, placas Elite, ou até placas simples, o GTX 760 tem dois anos de garantia com eles. GT-210 tem dois anos de garantia com eles. Clás Zotac. Então é o seguinte, cara. Geralmente, o preço da placa de vídeo é, sei lá, 30, 40, muitos casos até 50% do valor do PC, cara. A galera explode em placa de vídeo e compra as outras coisas ali que segura a configuração e já era, né? O que importa é a placa de vídeo. Tá certo, de certa forma tá certo fazer isso, né? Gasta o que dá em placa de vídeo e gasta, bota processadorzinho, meia boca, bota um FX 6300 com uma 760. Não precisa botar aí 7. Botar aí 7 com uma 650 ou FX 6300 com uma 760. Muito melhor botar um FX. Eu falei meia boca, mas, né? Vocês entenderam o que eu quis falar aí. Vocês entenderam, né? Então, o que acontece? O cara compra uma placa ali depois de um ano, um ano e um mês, um ano e dois meses, queima a placa. Fudeu a placa, parou de funcionar. Manda pra nós, manda lá no PC ou a placa e tal, que vai ter dois anos de garantia. A Zotac dá dois anos de garantia no Brasil inteiro, com todas as lojas do Brasil. Não vou dizer que são obrigadas, porque se a loja não quiser te dar mais garantia, tudo vai se fuder, entendeu? Mas, tipo, o correto seria todas as lojas do Brasil que trabalham com Zotac derem dois anos de garantia na placa. Porque o fornecedor dá, então eles trocam a placa, tipo, rapidaço, entendeu? Então, esse motivo foi o motivo de eu trocar EVGA por Zotac. A Zotac é a minha marca preferida. Olha qual que eu tenho lá na minha bancada, ó. Uma Zotac. Uma C50i Boost da Zotac. E outra coisa que eu vou comentar pra vocês, vocês já vão deduzir que, pô, dois anos de garantia, a placa custa muito mais por isso. Não. Aí é outro diferencial que eu entrei e bati de frente com o EVGA, bati de frente com os caras. Por que que a tua placa tem, vamos supor, vamos pegar dois modelos de referência, 780, por exemplo. A 780 de referência, a EVGA custa, sei lá, não sei de cabeça quanto é que é, mas 2 mil. E a Zotac custa 1.850. 150 reais a menos, com um ano de garantia a mais. É por isso que eu falo, cara. Isso é um dos diferenciais, cara. Tu não acha legal comprar uma placa e ter um ano a mais de garantia? Pronto, simples, acabou. Não interessa o argumento que vocês vão ter agora pra puxar saco de outra marca, véi. É dois anos de garantia. Pronto. Boa história, véi. Depois tu pega aquela bicheira da outra marca lá e bota no PC e tem um relógio dentro, cara. Tem um relógio dentro. Que quando passa de um ano explode a placa. Muitos de vocês aí de casa já passaram por isso, eu já passei por isso, cara. Sabe aquela raiva? Aquela raiva que dá pra tu trabalhar 3, 4 meses, 5 meses, cara. E juntar teu dinheiro e ir lá comprar a placa e depois de um ano e um mês a placa estragar, cara. Dá uma vontade de, né, de... Eu não vou falar porque vocês entenderam aí de casa, né? Vocês entenderam, né? Então tá, cara. Vamos voltar a placa GTX 780 Amp Edition das Otaque com dois anos de garantia. E essa placa, se não me engano, vem um Splinter Cell. Vem o código junto. Não precisa mandar e-mail, não precisa... Vem o código. Tu entra na Uplay lá e bota o código e ganha o jogo. Uá, show de bola. Tá? Mas então vamos começar aí. Eu vou comparar a GTX 780 normal com a GTX 780 Amp. Porque a Amp tem um pouquinho mais de clock, automaticamente tu já deduz que ela vai ganhar das 780 Amp, né? Vamos ver no teste aí se isso se comprova e se não se comprovar. Sei lá, eu volto na conclusão e comento um pouco pra vocês. Vamos lá então, Sleeping Dogs GTX 780 Amp, 63 frames, conta 61.8 da 780. E essa 780 Amp já começou ali com uma diferencinha, já começou mostrando que tá ali pra ganhar, né? BioShock Infinity a 780 normal, 93 frames e a 780 Amp, 99.48. 6 frames de diferença. Um desempenho legalzinho até, né? Show de bola. Eu já comentado de valor da placa. Se terem pouco eu vou comentar um pouco de valor da placa no final. Vou ver se eu lembro. Tom Hider Ultimate Quality Ultra Shadows, tralala, tudo no talo. A 780, 38 frames, 38.9 e a 780 Amp, 41.8. Já tá se criando um padrão aí de um, dois frames um pouquinho melhor a Amp, né? Que é o que deveria ser mesmo. Dois, três por cento a mais de clock, deveria ser dois, três por cento a mais de desempenho, né? Obviamente. Tom Hider Ultimate Quality, 780 Amp, 78 frames, contra a Amp, 78 frames. E a 780 normal, 75 frames, né? A Amp, a Amp mostrando aí que chegou pra arregaçar. O modelo padrão, né? O modelo de referência da 780. Metro Last Light com Tessellation normal, a Amp fez 67 e a 780, 67 também. Então, tivemos um empate. Metro Last Light com Tessellation no Very High, 65.67 da 780 normal e 66 da Amp. 0.33 frames, tipo, empate. Far Cry, Far Cry 3 no Ultra com A vezes 2, a Amp fez 50 frames a mínima e 70 frames a máxima, a média, né? 50 frames a média e 70 a máxima, enquanto a 780 normal fez 62 frames, 12 frames a mais, cara. Véi, aí que cagou tudo, vamos dizer assim, o resultado, porque tipo, eu não sei que... Far Cry, cara, é... não sei, não sei se eu tenho azar, não sei. Mas parece que a placa, parece que o jogo não viu que tem mais como foi feito. As três runs, foi feita a média, a mínima, tudo certinho, usando freps. As metodologias de teste estão aí no canal, lá nos primeiros vídeos do canal, vocês podem ver como foi feito. E foi feito tudo normal e, tipo... Deu essa diferença ali, cara. Tipo, a Amp perdeu pro modelo normal, né? Sei lá por quê. O Far Cry 3 com a A Vs 8, a Amp fez 42.8 e a 780 normal, 42. Aí que tá, olha só. Com a A Vs 2, que a placa tá lá... Vocês lembram que a gente fez até um teste na Chip Art que, tipo... O pessoal falou, né, a placa tá usando 60%, tá dando gargalo. Não é isso, pessoal, não é isso. Muitas vezes, 99%, não é isso. Muitas vezes é a questão de, tipo, o jogo não precisa usar 100% a placa. Por que o jogo vai usar 100% da placa, 100% de memória, 100% de tudo, se não precisa? O Far Cry 3 é um exemplo disso. Vocês que têm o jogo aí em casa, coloquem ele no Ultra com a A Vs 2. Vai usar lá... Sei lá, se tu tem uma placa, né, intermediária pra high-end, vai usar 50 e pouco, 60% da placa. Eu uso o MS Afterburner ou a VGA para eles sejam pra ver isso, né? Você tem tutorial lá na Chip Art também, olha lá. E daí tu coloca um A Vs 8, fica 99%. Claro, ele tá processando oito vezes cada textura, ele tá processando muito mais. Ele joga pra 99%. Com a A Vs 2, a plaquinha tá, vamos dizer assim, que ela tá meio que... Ah, tá. Eu acho que é isso que acontece ali. Tipo, a placa não força tudo e acaba, né, tipo, tendo aquele desempenho meia-boca ali às vezes, tá ligado? Então, mas beleza. Ninguém vai comprar 780 amp pra jogar o Far Cry 3 com a A Vs 2. Vai jogar com a A Vs 8 no Ultra, né, no talo que vocês estão vendo aí que dá pra jogar extremamente de boa. Então, show de bola, vamos pra frente. Hitmanab Solution, a Zotac Amp fez 47.65 e a 780 normal com 46.41. Um frame, 1.2 frames a mais ali. Tá naquele padrãozinho, né? Ela é um pouquinho melhor mesmo, ela tem que ganhar, né? Ela é obrigada a ganhar. No Crysis com 780 normal, fez 54.6 e a Amp 50.1 frames, né? Show de bola. Cara, eu não tô comprando com a AMD, as AMD tão aí embaixo nos gráficos, a 280, a 280X, a 290X. Compare com elas também, cara, fiquem à vontade aí, tá? Eu só vou comparar essas porque eu acho que é aqui que precisa realmente mostrar, tá? Então, a 780 normal ganhou nesse caso. A Crysis com a MSA Vs 8 no Velho High, 780, 32 frames, 32.1. E a 780 da Amp, 30.8, perdeu também, né? Então, foi nos dois Crysis e no Far Cry que a Amp perdeu, né? Deu 7 a 3, né? Deu 7 a 3 o resultado pra Amp, ganhou, né? Fez 7 contra 3 e deu um empate, né? Deu um... Teve um jogo ali que deu um empate que eu não lembro qual que é agora, tá? Mas até aí tudo bem, cara. Tipo, o que aconteceu é o seguinte, cara. Essa placa, ela custa um pouco mais, custa, custa um pouco mais, tá? Lá na Gipiart, que é onde eu trabalho e onde eu compro essas placas aí, muitas vezes eu pego essa placa a valor tipo de placa de referência, tá? Não sei por quê. Então, às vezes, muitas vezes eu tenho ela, o pessoal entra lá no centro de orçamento e na G3680. Ah, que placa que é? Deu falar, é uma Azotaki Amp? E eu falo, hã? É, que tipo, sei lá, uma placa que é barata. Foi isso que eu falei pra vocês. Azotaki. Vou comentar de novo, vou levar o processo. A EVGA padrão, custa tanto. E a Amp, da Azotaki, custa menos. Três fãs, dois anos de garantia, mais clock, mais desempenho e custa menos. É por isso que, tipo, pô, vou botar essa placa, não vou botar, tipo, tá ligado? Cobrar dos outros lá pra botar a placa inferior, vamos dizer assim. Tá, mas o custo-benefício somando a média de todos os rostos. Esse gráfico aqui eu já comentei pra vocês, vou comentar sempre pro pessoal parar de falar besteira. A gente soma a média de todos os 11 testes e joga aqui. Isso vai dar o poder de fogo da placa. Com a placa que tiver o gráfico maior aqui e mais pontos, ganha. É, em jogos, né? Ganha, pronto. A 780... Deixa eu botar o dedo aqui porque tá ruim. A 780 normal foi 639.51. E a 780 Amp, 637.56. Eu não anotei quanto é que dá. Cara, mas dá dois frenhos, cara. Dois pontos a menos. Em 11 testes... Os 11 testes deu dois frames a menos. Cara, é empática, técnico, tá ligado? Por quê? Porque aquela porra do Far Cry teria se cagou lá o desempenho e ela era pra ter ficado dois, três pontos a mais e acabou ficando a menos porque o Far Cry lá me ferrou. E agora vamos pro próximo teste. Médio de frames dos 11 testes, tá? Então o que a gente pega? A gente pega a placa, o gráfico anterior, divide por 11. Então, a grosso modo, tu vai dizer que a GTX 780 Amp roda a 57.96 frames, enquanto a GTX 780 roda a 58.13. Cara, como vocês podem ver, dá 0.4, 0.38, 0.30 e alguma coisa. Não dá nem um frame, nem meio frame de diferença da Amp pra normal. E é por isso que eu tô falando pra vocês, cara. Tipo, uma Amp é legal por aquela questão da garantia, é legal por aquela questão da estética, tem três fãs e tudo mais. Eu tirei fotos da placa, eu vou começar a botar umas fotos da placa aí, que algumas não ficaram tão borradas, não ficaram tão ruins e eu vou tentar colocar aí pra vocês, tá? Então, é uma placa que realmente vale a pena, cara. É uma placa bem bacana mesmo. Agora, vamos para o custo-benefício, né? A gente pega o valor da placa, divide pela média de frames e vai dar o custo que tu paga por frame nessa placa. Quanto maior o custo aqui, mais caro tu vai pagar no final, né, velho? Então, tipo, é complicado. Aqui é onde vocês têm que ver bem certinho se cabe no teu bolso ou não cabe comprar uma placa X ou Y aqui, tá? A GTX 780 normal custa 33.70, enquanto a Amp custa 40.63, tá? Aqui que eu quero abrir um parênteses, assim por dizer. Eu peguei esses valores aqui em outras lojas, tá? Onde a Amp custa bem mais, tá? E o que eu comentei com vocês antes é que geralmente eu compro o Amp, geralmente, não é sempre, geralmente, eu compro o Amp a preço de 780 de referência. Automaticamente o custo dessa Amp vai cair lá pra baixo, vai cair perto da 780 ali, não vai ser 7 reais a mais. Quanto é que deu? Deu quase 7 reais a mais, 6 ponto alguma coisa a mais, né? E é isso que eu tenho pra deixar pra vocês, cara. Tipo, pesquisem a placa porque vai ter placas, vocês vão encontrar ela barata, tá ligado? Eu não sei porque que certas lojas compram a placa barata e botam 500 reais de lucro em cima. Acho meio babaca isso. Mas fazer o que? Eu não posso, eu só mando na chipart, nas outras lojas eu não mando, né, cara? Mas a Amp é uma placa recomendada, com certeza, cara, 3 fãs, bonita, 2 anos de garantia, a placa é sensacional, muito bonita, cagou no Far Cry 3 ali, mas acho que em todos os outros testes eu preciso ver que deu 7x3 o resultado do placar e empataram em um dos jogos ali com a 780 normal de referência, tá? Mas então é isso aí, cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara, deixa o seu like, deixa o seu favorito, deixa o comentário, bota aí embaixo, cara, que jogo vocês querem que eu adicione, que jogo vocês querem... Eu sei, Battlefield 4 todo mundo quer, cara, Battlefield 4, já falei, Battlefield 4 vai ser feito somente num período de recesso, vai ter depois do dia 20, onde eu vou ter tempo de sentar ali e botar Battlefield, botar nos 4 processadores, botar várias placas, eu tô com uma caralhada de placa, eu tô pegando minhas placas de vídeo, já tô deixando separado, já tô pegando, vou pegar placa de vídeo com o Jonathan, que ele tem um monte também, a gente coleciona, vamos dizer assim, placa de vídeo, né, então a gente vai pegar placas de vídeo aí e botar o maior número possível pra vocês. Como vocês sabem, eu faço isso nas minhas horas vagas, eu fiz... Agora fiquei sábado e domingo fazendo gráficos, fazendo teste aqui pra vocês, é demorado, é difícil pra fazer, cara, então por favor, cara, deixa o seu like aí, cara, deixa o seu favorito, deixa o seu comentário aí, me ajuda a divulgar o trabalho aí, que é um trabalho tão difícil de se fazer e dá pouca repercussão, dá pouca repercussão, mas eu estou extremamente feliz, eu vou continuar fazendo mesmo se desse 10 visualizações, se desse 10 visualizações, eu ia continuar fazendo igual, cara, porque eu tô cagando pra Viu, porque tipo, sei lá, eu vou ganhar 30 centavos, 60 centavos a cada mil visualizações, então tipo, whatever, cara, eu não preciso disso, tá ligado? Mas eu deixo lá igual, monetizar, quem sabe, vai que no futuro dá um dinheirinho, vai que dá um dinheirinho, né, cara? Mas eu posso comprar mais placa, cara, e aumentar e mudar cenário e, quem sabe, comprar minha casa própria, né? Então tá aí, cara. Mas valeu, cara, muito obrigado, brincadeiras à parte, queria agradecer quem olhou o vídeo até o final, muito obrigado mesmo, até o próximo vídeo e amanhã sai a GTX 780 Ti, que é a melhor placa da NVIDIA atualmente. Valeu e até mais!